Vim pra cá, bebês trocados em hospital de Aparecida de Goiânia, Natália Mendonça. Já teve tempo até de conversar um pouco com a doutora, que ouviu hoje uma das mães. Natália, o programa é seu. Exatamente. Silvia, até agora somente uma das mães esteve na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. Delegada Bruna Coelho tá aqui com a gente. Delegada, vamos começar essa história lá do comecinho, pro pessoal de casa entender o decorrer aí de tudo, o que aconteceu. Aconteceu dia 29 de dezembro, essas duas mães estiveram na maternidade, deram a luz ali. Como é que elas perceberam que poderia ter acontecido essa troca dessas crianças? Boa noite. Boa noite. Durante o tempo que elas estavam na maternidade, nada foi percebido. Na verdade, quando uma delas foi sair, que era o tempo já normal pra saída dela, ao conferir essa pulseira, essa identificação, percebeu-se ali que havia uma troca. Uma possível troca, porque não era o bebê dela, não estava no nome da mãe dela. Uma funcionária da maternidade, que faz essa conferência e percebeu. Exato, a funcionária da maternidade. E aí, o que eles fizeram? Então, eles determinaram que ela voltasse, encontraram outro bebê que estaria com a pulseira correta, e foi realizado o exame de DNA pelo próprio hospital, e após 15 dias úteis, foi constatado, segundo o exame de DNA, segundo o hospital, que esse exame ainda não foi divulgado, e que realmente houve uma troca, os bebês que estão com elas não são os filhos biológicos. Em que momento essas mães procuraram um hospital? Foi depois, perdão, a polícia? Foi depois desse resultado negativo, antes mesmo? E o que cabe à polícia agora? Não, elas estão bastante abaladas, as duas famílias, é uma questão emocional, psicológica muito forte. Na verdade, nós entramos em contato, né, pra poder investigar toda essa situação, e uma delas compareceu na delegacia hoje, e a outra já está intimada juntamente com o pai e demais testemunhas para amanhã. O que acontece agora, delegada? Há um crime em toda essa história? O que é investigado? Nós estamos investigando o artigo 229 do ECA, que é a não identificação correta do neonato quando ele nasce, né, seja por parte do enfermeiro, por parte do médico, do hospital, quem quer que seja. Estamos averiguando aí se houve uma falha, foi culposo, se foi doloso, como que procedeu a dinâmica desse engano que acabou culminando nessa troca de bebês. Daria para as mães perceberem, por uma diferença, às vezes, na cor da pele, às vezes uma mãe mais branquinha, o filho negro, tem uma das mães, inclusive, que é negra, né? Isso, eu não vi ainda as duas crianças, mas segundo informações, eles são muito parecidos, tanto o peso quanto qualquer aparência física, eles são muito parecidos, e recém-nascido, geralmente, ele não tem uma aparência muito definida, então é uma característica, assim, que não facilita essa identificação. Silvia, como eu disse na primeira entrada, o Hospital São Silvestre, lá de Aparecida de Goiânia, já enviou uma nota dizendo que suspendeu alguns funcionários que talvez tenham cometido esse engano. Essa história se parece demais com uma história que a gente contou aqui, também no Cidade Alerta, há uns dois anos, mais ou menos, você deve se lembrar muito disso, só que aconteceu em Trindade, até teve a troca dos bebês, as mães completamente emocionadas, uma história muito comovente. Você imagina, Silvia, uma situação como essa? Mães que levam crianças para casa e precisam passar o tempo todo aguardando o resultado desse exame para ter certeza se é o filho delas ou não, e aí o resultado dá negativo, agora essas crianças precisam se submeter a novos exames. Natália, eu não consigo nem imaginar um troço desse. Graças a Deus, meu filho nasceu com todo o trem do pai dele tinha na cara lá. O doutor, houve uma conversa por parte do advogado de uma dessas mães que chegou a comentar com a gente que um funcionário do hospital, que eu não posso dizer ao certo quem seria, teria dito para essas mães, para elas levarem os bebês para casa e cuidarem dos bebês como se fossem delas. A senhora ouviu alguma coisa desse tipo? Ainda não ouviu o pessoal do hospital, acredito que, na verdade, quando a criança percebeu que não era a mãe pela identificação que não era correta, o mais plausível seria fazer um DNA tendo em vista que a pulseira poderia estar trocada e a criança ser o filho daquela mãe. Então, acredito que o hospital achou melhor fazer o DNA que é o de fato que tem que ser feito. Silvia, eu até perguntei uma coisa para a delegada Kinhofe. É claro que nesse dia não nasceram apenas duas crianças nessa maternidade. Se a polícia também investiga uma outra, talvez uma terceira, quarta troca de bebês, pode ter acontecido uma confusão ali com essas crianças. Sim, além do DNA comprovando que aquela não é a mãe do bebê que ela levou, nós também estamos, não sugerindo, mas solicitando o DNA cruzado para saber se ela é a mãe do outro bebê. Porque como houve um engano, um erro, então pode ter havido outro e nós só vamos descobrir isso após o exame de DNA. É, e checar realmente, né, Natália? Pode abrir a câmera na Natália também, gente, por favor? E checar realmente isso também. Se outras pessoas deram a luz, outras mulheres deram a luz ali naquele dia. Obrigada pela sua participação. E eu vou falar uma coisa. A gente está na esfera aqui criminal, mas a esfera cível, hum, isso vai dar pano para a manga. E tem que dar. Isso é um absurdo. Obrigada pela participação de vocês duas, doutora. Obrigada por ter vindo, viu, meu anjo? Fique com Deus.